O bairro Jardim Lindóia para mim é especial porque já fazem 35 anos que eu moro no bairro. Um bairro onde era totalmente residencial no começo. Na época eu era sócia número 008, remido do clube, do Lindóia Tênis Clube. Pudemos destacar a Avenida Panamericana também, uma avenida muito conhecida no bairro, um ponto de referência para quase todos. Lembro também da Fazenda Tubiano, que na verdade era na esquina da minha casa, uma quadra após a minha casa. Minha casa na época também era uma casa bastante grande, conhecida como a Casa dos Cachorros. Nós tínhamos de quatro a seis pastores alemães pelo pátio. Hoje atualmente existe bastante salão de beleza e é uma coisa assim bem engraçada porque é muito próximo da minha casa e às vezes eu estou dentro do salão fazendo unha ou fazendo cabelo e eu tenho algum imprevisto, alguma coisa que eu tenho que estar em casa ou fazer alguma coisa muito importante naquele momento e eu saio como eu estou do salão, vou até em casa e retorno novamente para o salão. Olha, eu adoro o bairro Lindóia, na verdade eu viajo muito, mas o Lindóia para mim é o meu QG, né? A minha casa é mesmo realmente no bairro de Lindóia, em Porto Alegre. Tudo que eu lembro assim do Lindóia são lembranças muito boas. A minha casa é mesmo que eu lembro assim do Lindóia, em Porto Alegre, em Porto Alegre, em Porto Alegre, em Porto Alegre, em Porto Alegre. A minha casa é mesmo que eu lembro assim do Lindóia, em Porto Alegre, em Porto Alegre, em Porto Alegre, em Porto Alegre. A minha casa é mesmo que eu lembro assim do Lindóia, em Porto Alegre, em Porto Alegre.